Boa tarde pessoal, boa tarde a todos aí que faço parte do canal Manderlei Assis Praiano. Estou aqui galera, na praia de Rio do Fogo, Rio Grande do Norte, mais uma vez aqui registrando o progresso aí dessa bela reforma aí do barco José Inácio, o carpinteiro Naldinho aí me avisou que já estava em fase de acabamento e ele me pediu pra vir aqui pra fazer um registro aí, top de verdade pessoal, mostrar pra vocês aí como é que tá ficando, vou rodear ele aí e mostrar pra vocês os detalhes, já entrou, entrou aí na fase de calafeto galera, pessoal, pessoal, é o mesmo material que é usado lá nas embarcações lá em torno e a mesma cola também galera, já tá sendo terminado né, a parte de calafeto, tá sendo colado a abertura do número de registro aí, a dele, da capitania e da mesma forma o nome dele ali na frente né, é tudo gravado na tábua aí, pra ter uma maior durabilidade. vou mostrar pra vocês aqui algumas peças de propulsão, aqui é o bucinho chamado bucinho, essa peça aqui como vocês já tem me visto falar em outros vídeos aí é o sepo né, essa peça aqui é do leme, do diferencial que vai lá dentro lá do barro, pra manobrar o leme aí também galera, top de verdade. galera, se tiver gostando do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí, Vanderlei Assis Praiano fazendo registro aqui das reformas e construções de embarcações. Agora vamos subir lá em cima galera, pra mostrar pra vocês como é que tá aí. Vamos subir aqui pessoal, mostrar pra vocês como é que tá a sala de máquina. Olha só galera, a casariazinha da sala de máquina já recebendo fibra, recebendo rodapé né, aqui é o acabamento, aqui é o escorrimão, ainda falta muitos detalhes ainda de acabamento né, pintura, e foi colocado os canos aí ó, a cobertura que serve pra entrar ar, pra refrigerar o motor. Agora eu vou mostrar o motor pra vocês galera. É um motor de 6 cilindros, MWM, olha só a caixa de marcha dele também. Daqui não tá dando pra mim ver a marca dela, mas pode ser que seja uma Tramontine né, é porque não tem escada aqui pessoal, pra descer. Mas tá aí ó, motorzão aí de 6 cilindros, MWM aí, eu só não sei também qual a série dele. Show de bala pessoal. Aí os tanques de combustível, os tanques de água também lá atrás, vou mostrar pra vocês aí, uma sala pessoal. Agora vamos ali na cabine de comando né pessoal, vou mostrar pra vocês como é que tá lá por dentro. Depois a gente vem aqui para as urnas aqui pessoal, vou mostrar como é que tá aí. Vou mostrar logo aqui na cabine de comando. Olha só pessoal, não sei o que que vai ser isso aqui, mas pode ser algum compartimento aqui pra... ou a pia, ou alguma coisa assim pra guardar gelo, pra refrigerar alguma coisa. Aqui tem os armários aí ó, aqui também galera. Aqui o vaso. Show de bola. Acredito que aqui, aqui vai ter uma, uma porta né galera. Ou vai fechar tudo porque tem a porta aqui lá pelo lado de fora, que é essa daqui. Acho que aqui deve ser armário né, pra guardar as coisas dos pescadores. Olha só pessoal, aqui é o, os dormitórios, os beliches. São seis, seis beliches aqui nesse lado. E tem o beliches aqui do comandante né pessoal. Olha só galera, já tá com os vidros né, aqui da parte da frente, da proa. Ainda falta colocar o timão, falta muita coisa ainda né. É isso aí pessoal, agora vamos lá nas urnas né, também chamado de frigorífico. Vamos descer lá e mostrar pra vocês aí. Dá uma pausa aí e já já eu volto. Olha só galera, frigorífico aqui. Vou contar quantas urnas tem né. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. São dez urnas pessoal e o, o biongo lá na frente lá ó. Entendeu? Fora o corredor aqui também que pode ser armazenado pescado também né. Esses canos aqui pessoal, acredito que esse daqui, ele seja pra instalação. Esse aqui também pode, aqui também vai vir um, o cano que vai lá pro diferencial né, pro leme. Fazer as manobras do leme. Mostrar pra vocês aqui o, o biongo. E aqui é tudo, tudo fibrado pessoal. Tudo fibrado, as instalações aqui. Tudo fibrado aqui, a parte da proa. Top de verdade pessoal. Galera, um vídeo mais, mais longo, mas... Pra mostrar todos os detalhes como é que tá a obra aqui galera. Vou mostrar ali a parte da proa ali pessoal. Aqui na parte da frente falta colocar o frade né, que serve pra amarrar as cordas da âncora. Aqui é, serve também pra colocar a corda lá pra dentro, o biongo né. E é isso aí pessoal. Mais um vídeo são pra vocês. Vou subir aqui nessa escada pra mostrar pra vocês como é que tá lá em cima. Os detalhes né. Salve. Valeu galera. Mais um vídeozão aí pra vocês. Espero que tenham gostado. E até uma próxima oportunidade. E espero poder registrar a entrada dele pra dentro do mar né. Wanderlei Assis Praiano. Mais um vídeozão aí pra vocês galera. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu pessoal. Tchau.